Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O presidente Lula decidiu chamar o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meier, para voltar ao país após uma reunião convocada pelo governo israelense no Museu do Holocausto, que gerou o descontentamento da diplomacia brasileira. Após o encontro, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmou nesta segunda-feira que o presidente Lula é persona non grata no país até que peça desculpas. O petista comparou neste domingo o desastre humanitário em Gaza ao Holocausto. A fala gerou uma crise diplomática entre os países. O fato também gerou muita repercussão com os opositores de Lula. Bolsonaro promete, inclusive, inflar seu ato marcado para o dia 25, depois do episódio envolvendo o petista. Bolsonaristas querem pedir também o impeachment de Lula por conta da crise deflagrada com a afirmação do presidente. Bolsonaro, no entanto, continua na mira da PF, que intimou o ex-presidente a depor no próximo dia 22 sobre a tentativa de golpe de Estado. Na semana retrasada, o ex-presidente, ex-ministros e militares foram alvos de uma operação da PF por suspeita de tramarem um golpe para manter Bolsonaro na presidência. Um documento que trazia um plano foi encontrado, além do vídeo de uma reunião em que o ex-presidente diz a ministros que não podem esperar o resultado da eleição para agir. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho